O homem para o campo e a mulher para o lar. O homem para a espada e a mulher para a agulha. O homem com a cabeça e a mulher com o coração. O homem para comandar e a mulher para obedecer. Tudo mais é confusão. Respeitável público, tenho a honra de apresentar vovó, dona Benta de Oliveira, sobrinha do famoso cônigo Agapito em Serra Bodes de Oliveira, que já morreu. Também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ser preta. É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então, o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Olá! É bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no Minimídias dessa semana, eu vou falar sobre como é que a gente deve lidar quando a gente está lendo um livro e encontra trechos tão preconceituosos quanto esses que eu acabei de ler. E a discussão que eu vou fazer aqui, ela também serve pra filmes, pra séries, não é uma discussão que é específica pra literatura. Então vamos lá? Recentemente, uma grande livraria de Belo Horizonte estava fazendo uma queima de estoque. E a sensação que eu tive é que os livros que eles estavam vendendo tinham sido esquecidos por muitos e muitos anos, num porão bem empoeirado. Entre vários livros que não me chamaram a atenção, eu encontrei esse aqui, que tinha uma etiqueta enorme, que dizia 5 reais. Esse livro, ele não é especialmente antigo, ele é de 1973. Mas olha aqui, ele está com a espinha quebrada. E a página que ele abre é exatamente essa página aqui do poema. E nessa página tem um poema, um trecho de um poema, chamado A Princesa Lord Tennyson, que foi um poeta que viveu durante o século XIX. E é aquele poema, aquele trecho que eu li pra vocês no início, que fala que o homem é pra comandar, a mulher é pra pedecer e etc. Mas então, se fosse só isso, se fosse só o poema, isso não me chamaria tanta atenção, porque eu estou cansada de saber, assim como você possivelmente já está cansado de saber, que era esse, que era o lugar que era reservado pras mulheres na Inglaterra no século XIX. Mas o que me fez pensar que realmente valeria desembolsar a fortuna de 5 reais pra comprar esse livro e levar ele pra casa foi o fato de que o autor do livro escreveu um comentário sobre ele em 1983. Olha só. As mulheres de hoje talvez não o compreendam nem estimem, mas as vitorianas idolatram. É que ele sempre soube dar à mulher o papel mais belo nos seus poemas. Descreve-lhes menos a beleza física do que essa coisa imponderável e sutil que é a graça feminina, o encanto indizível, a ternura que flui de um olhar, o carinho que se oferta num sorriso ou um gesto leve e delicado de mãos. Suas figuras femininas são um mimo de graça e encanto. Pra ele, poeta visionário, as mulheres eram sempre um anjo de bondade. Gente, esse trecho não é do século XIX. Ele é de 1983. E eu comprei esse livro numa livraria na semana passada. Assim como esse livro, na livraria também tinha à venda Reações de Narizinho, que é um livro que eu li e reli um milhão de vezes durante a minha infância. E eu, como branca brasileira que sou, nunca tinha parado pra perceber aquele trecho que eu li no começo do vídeo que falava de forma tão racista sobre a Tia Anastácia. O que me fez chamar atenção e revisitar Reações de Narizinho e encontrar esse trecho que é tão repugnantemente racista foi ver uma publicação em rede social que comentava sobre isso. Mas, de qualquer forma, hoje, qualquer um desses dois trechos de literatura me incomodariam profundamente, assim como também, possivelmente, incomodaria você. Daí, duas questões. Primeiro, esses livros, eles deveriam estar disponíveis nas livrarias em 2019? O mercado editorial deveria continuar publicando obras como essas? E dois, se for pra esses livros continuarem disponíveis, o que é que nós, leitores, críticos, a gente deveria fazer com relação a obras como essas? A primeira pergunta é mais complicada do que parece porque bloquear o acesso a qualquer tipo de produção escrita tem nome e o nome é censura. Um exemplo drástico é Mein Kampf, a minha luta, escrito por Hitler. Porque, assim, se eu consigo pensar num livro que não tem potencial literário nenhum e que, ao mesmo tempo, é potencialmente muito nocivo, é esse, né? Mas é que mesmo minha luta tem valor documental. O livro de Hitler serve muito bem ao propósito de registro histórico, mas não só. Termos acesso a obras que explicitam como era o pensamento em tempos anteriores ao nosso é também fundamental pra gente entender por que a sociedade onde a gente vive hoje é desigual. O poema do Lord Tennyson é estranhíssimo pra mim. Eu não me reconheço ali nem um pouquinho porque nem a espada nem a agulha são objetos que não despertam nem um pouco do meu interesse. Eu definitivamente sou uma pessoa muito mais racional do que uma pessoa que me deixa levar por emoção. E eu definitivamente não sou lá muito de obedecer ninguém, não. E não tem nada de especial, nem de errado e nem de confusão nisso. Mas, quando eu leio esse poema, esse poema explica muitas coisas das quais eu já vivi. Esse poema definitivamente não explica a forma como eu me enxergo e nem fala diretamente sobre as minhas afinidades. Mas fala sobre a forma como as mulheres, e especialmente as mulheres brancas, eu devo dizer, foram entendidas por muitos e muitos séculos. Mas é isso. Esse poema é uma prova documental de que esse tipo de pensamento sobre as mulheres enquanto criaturas domésticas, domesticáveis e inferiores, foi norma por muito tempo. Esse tipo de pensamento foi difundido em forma de texto e foi repetido à exaustão. Esse poema explica, por exemplo, por que as mulheres muitas vezes precisam batalhar pra serem entendidas enquanto sujeitos e indivíduos que são capazes de racionalidade. Se você for mulher, você tá cansada de saber isso. Mas você, homem, já parou pra pensar na dificuldade que é uma mulher ser ouvida numa reunião de trabalho? Quão difícil que é uma solução de problema que foi identificada por uma mulher ser levada a sério? Por que que isso acontece? Tá aí. Por quê? O homem com a cabeça, a mulher com o coração. Ter contato com esse tipo de poema faz a gente entender onde é que as desigualdades que a gente enfrenta no dia a dia estão ancoradas. Agora, o exemplo da Tia Anastácia revela também um outro tipo de desigualdade. A desigualdade racial. Toda essa ideia de que ela é uma princesa, como aquela que o Tennyson descreveu no poema dele, que se chama a princesa, é apresentada como se fosse incompatível com a pele retinta da Tia Anastácia. Daí, a justificativa bizarra é que ela foi pretejada por uma fada. Sendo assim, ela seria uma preta por fora, mas na verdade seria, de acordo com a Narizinho, uma princesa loura amaldiçoada. Nesse texto, a gente vê dois preconceitos nos quais a Tia Anastácia está sendo submetida. Primeiro, ela é mulher. Mas por ser negra, ela não pode ser princesa. No máximo, ela pode ser uma princesa amaldiçoada, cuja verdadeira forma é a de uma princesa branca e loura. Ainda assim, é importante que a Renação de Narizinho continue disponível nas livrarias. Não só porque censura é uma coisa potencialmente muito perigosa, mas também porque obras como essa mostram a necessidade de um pensamento interseccional. Ser mulher e branca é diferente de ser mulher e negra. Os estereótipos históricos são diferentes e isso tem consequências diretas sobre as realidades e as reivindicações contemporâneas. Tendo entendido isso, será que não é um problema? Será que não é anacronismo a gente olhar para textos escritos no meados do século XIX e XX em busca de entender melhor o nosso presente? E é aqui que entra a segunda pergunta. Tendo entendido que livros como esses continuarão nas livrarias, livros que ferem o nosso entendimento de mundo e as nossas sensibilidades contemporâneas, o que é que a gente deve fazer com esses livros? Como é que a gente deve agir ao se deparar com um livro com trechos como esses? Antes de dar a resposta, eu vou contar uma historinha. Jorge de Uberman é um filósofo e historiador da arte francês. Em uma viagem à Florença, na Itália, Jorge de Uberman se deparou com um afresco. E ele associou esse afresco à obra de Jackson Pollock. Mais que isso, na verdade. Ele viu a obra de Jackson Pollock naquele afresco. O afresco em questão encontra-se no Convento São Marcos. E foi pintado por Frá Angélico entre 1440 e 1450. Sim, é um afresco da metade do século XV. Pollock fez pinturas altamente revolucionárias pra sua época, no século XX. Como que pode um pintor renascentista pintar como um expressionismo abstrato? Foi exatamente isso que Didi Uberman se perguntou. E além disso, como pode esse afresco passar desapercebido por tantos séculos? Primeiro, Didi Uberman este bastante claro. Nem Frá Angélico inventou o expressionismo abstrato. Nem Jackson Pollock foi influenciado por Frá Angélico. Não existe uma relação entre as obras. Nem direta, nem indireta. A conexão entre as obras, ela existe puramente na cabeça do Didi Uberman. E depois que ele escreveu um livro sobre isso, isso passou a existir também na cabeça dos leitores dele, na minha cabeça e agora na sua cabeça também. A visão do Didi Uberman é descaradamente anacrônica. No sentido de que ele tá vendo o expressionismo abstrato num afresco de tema bíblico dentro de um convento que foi pintado 500 anos antes de existir expressionismo abstrato. Mas o que o Didi Uberman faz no texto que foi motivado por encontrar esse afresco é justamente questionar se o anacronismo é alguma coisa que deve ser evitada e combatida. Porque acontece que o Didi Uberman é um historiador da arte. Enquanto historiador, a postura tradicional, a postura que seria esperada dele era que ele olhasse pra esse afresco que foi feito no Renascimento com olhos do Renascimento. Que ele tentasse emular a visão que um homem do Renascimento teria daquela obra. Essa seria a visão eucrônica. Que ao contrário da anacrônica, seria a forma correta de olhar para uma obra que foi produzida no passado. Ok, mas é possível ter essa tal de visão eucrônica? É possível apagar a sua condição de sujeito histórico do século XXI ao olhar para um afresco renascentista? De acordo com o Didi Uberman, isso seria impossível. Daí, se a gente não consegue jamais ter a visão eucrônica que seria ideal, o anacronismo não só não deve ser evitado, como ele é a nossa única opção. Mas calma, não precisa desesperar que talvez o anacronismo nem seja tão ruim assim. Porque afinal de contas, foi o anacronismo que possibilitou que o Didi Uberman visse o expressionismo abstrato naquele afresco. Que ele fizesse essa conexão que nunca antes tinha sido feita. Precisamos que existisse o Jackson Pollock para que o Didi Uberman pudesse olhar para aquele afresco que tinha sido feito 500 anos do Jackson Pollock para ver uma coisa que ninguém nunca antes tinha percebido. Ok, gente. Agora que a gente aprendeu com o Didi Uberman que o anacronismo está valendo, a gente pode olhar para o Lord Tennyson e gritar Machista! Então, nesse momento, eu declaro o Lord Tennyson oficialmente cancelado. É. Mas talvez não. O anacronismo possibilita sim novas leituras, mas nem toda leitura que vem do anacronismo é uma descoberta. Por exemplo, o olhar anacrônico para a obra do Tennyson poderia sim resultar em olhar aquele poema e descartá-lo como machista. Mas até aí, nenhuma descoberta, nada de novo. É de conhecimento geral que os papéis de gênero na Inglaterra vitoriana eram bastante rígidos. E que as expectativas que se tinham a respeito das mulheres eram bastante limitadas. Agora, um outro olhar anacrônico seria pegar o texto do Tennyson e colocar lado a lado com o texto de Monteiro Lobato. Assim, a gente pode perceber, por exemplo, como que essa ideia de princesa oprimiu as mulheres de forma diferente ao longo dos séculos. Que a representação da princesa do Monteiro Lobato, além de machista, é racista. Postas lado a lado, a gente vê sim que o ideal da princesa foi muito limitador e opressor para mulheres brancas. Mas que esse ideal foi sequer possível para as mulheres negras do Brasil. Eu acho que dá para resumir essa discussão da seguinte forma. O anacronismo não deve servir para que a gente exclua nenhuma obra do passado. O anacronismo deve servir para que com o olhar do presente a gente olhe para obras do passado e faça conexões que nunca foram feitas. Esse vídeo começou com uma reflexão no livraria e eu resolvi trazer isso para vocês em busca de mais pontos de vista. Como você se sente sabendo e vivendo esse fato de que obras que retratam o machismo, a homofobia e o racismo de forma tão explícita continuam disponíveis nas livrarias? Você acha que o anacronismo tem algum papel na hora da gente interpretar esse tipo de obra? Eu quero muito saber sua opinião. Eu sinceramente quero saber o que você pensa sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que a gente ainda tem muito o que conversar. E até a próxima.